Fala galera, meu nome é Everton Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, já tem um tempinho que as pessoas que me seguem nas redes sociais vêm me pedindo pra me fazer um vídeo ensinando como eu edito as minhas fotos. Como eu faço pra desfocar o fundo, quais aplicativos eu uso e como eles funcionam. Então eu decidi hoje fazer um tipo de vídeo diferente, que é um tutorial. Eu não tô acostumado com esse tipo de vídeo, então vocês me desculpem que eu não sei mais ou menos como que funciona, mas eu vou tentar gravar pra vocês. Eu trabalho com três aplicativos de editar fotos e no decorrer do vídeo eu vou falando quais são pra vocês. Então bora lá pro tutorial? Vamos mudar a câmera aí e vocês vão começar a ver a tela do meu celular. Porque aí fica mais fácil de vocês entenderem e ver também passo a passo como são as edições. Então bora lá? Passando pra tela do celular em 5, 4, 3, 2, 1. Uou! Bom galera, eu já abri aqui a tela do celular. Os aplicativos que a gente vai estar trabalhando são esses três aqui, ó. O Eyebrush, não sei se dá pra vocês verem aqui. O Eyebrush, o After Focus e o PixArt. São os três aplicativos de editar foto que eu mais uso no momento. Então vamos lá, a gente vai começar editando a foto e retirando o fundo, né? A gente vai abrir o After Focus aqui. Então a gente abre aqui em álbuns. Procurar a foto que a gente vai editar, que no meu caso é essa foto aqui que eu vou editar pra vocês. A gente vai fazer o que nessa foto? A gente vai retirar o fundo dela. E o After Focus, gente, é um aplicativo muito fácil de usar. Vou deixar desse jeito aqui que é mais fácil pra vocês tá olhando aí na tela do YouTube. Vocês vão pegar essa primeira opçãozinha aqui, entendeu? E vão começar a contornar só você na foto, entendeu? Você não vai contornar a paisagem. Você vai colocar esse traço em branco só em você na foto. Você não precisa fazer muito, muito bem feito não, porque o aplicativo já vai reconhecer o que é você e o que é a paisagem. Beleza, aí ficou tudo vermelho. Quando fica tudo vermelho assim, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar aqui nessa terceira opçãozinha aqui, que tem umas montanhas. E vai passar essa listrinha preta em cima da paisagem. Como vocês estão vendo aí, quando você passa em cima da paisagem, ela vai ficando da cor natural dela. Esse traço em preto que a gente faz, que retira esse vermelho, galera, porque o vermelho é onde não vai ficar desfocado. E é onde tá com a cor normal, vai ficar desfocado. Vou fazer certinho aqui pra ficar massa. Eu vou fazendo aqui, contornar tudinho aqui, e depois que eu terminar, eu corto o vídeo e coloco pra vocês verem como que for. Bom, beleza. Como vocês estão vendo aqui, eu já consegui tirar aqui bastante. Mas aí vocês vão me falar, não, Everton, mas eu tô vendo que alguns detalhes ficam difíceis de fazer. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui nesse três pontinhos que tá aqui na direita, e vão selecionar ele. E lá vai tá escrito. Aqui tá em inglês, né? Não sei se um de vocês vão dar em inglês. É, To Manual Mode. Vocês vão clicar nele e apertar Yes. Beleza, agora vocês vão fazer tudo no manual. Aqui agora já não é mais o aplicativo que reconhece. Com a opçãozinha do traçamento aqui ligada, vocês vão passar aqui, tá vendo? Aqui é onde a gente passa, vai ficando vermelhinho. E aqui é onde a gente vai arrumar os detalhes pra ficar perfeito mesmo. O desfoque não ter nada errado. É muito fácil você mexer com esse aplicativo. Eu acho ele muito fácil, né? Apesar que é mexendo que vocês aprendem. Então vocês tem que baixar ele aí e mexer nele aí um pouquinho pra vocês aprenderem. Aí vocês vão arrumando cantinho por cantinho pra deixar massa mesmo, pra deixar perfeito. Aqui em cima, como vocês podem ver, a gente já arrumou. Agora a gente vai clicar aqui nas montanhas de novo, pra tá agora tirando aqui aonde não é pra ser vermelhinho, tá vendo? A gente vem apagando aqui. É bom, legal que ele dá um zoom. Dá pra você fazer perfeitinho. Eu não vou fazer perfeitinho não, porque é só um tutorial mesmo pra vocês. Então depois que vocês tiverem feito todo esse processo, vocês vão apertar aqui em Next. Aí é ok. Eu não sei se deu pra vocês verem, mas já desfocou bastante já o fundo, tá vendo? Ficou algumas coisinhas aqui sem desfocar, mas esse aqui é o de menos. Depois vocês podem arrumar na foto de vocês e vai ficar legal. Beleza, e o que eu vou fazer agora? Quais as opções que ainda tem nesse aplicativo? Eu curto muito mudar a cor do fundo. E como que a gente faz isso? Bem aqui, ó. Se vocês quiserem, depois eu faço um tutorial ensinando a usar esse aplicativo mais perfeitamente detalhado. Mas eu vou explicar só o que eu faço nas minhas fotos. Eu venho aqui em Filtro e coloco aqui Background, que vai ser onde vai mudar a cor só do fundo. Se vocês deram uma olhada lá na foto, vocês vão ver que estão mudando a cor só do fundo da foto, tá vendo? Eu curto esse X Express aqui e esse X Process, que deixa verde. Mas eu curto mais esse X Process aqui. Na realidade, os dois são X Process, né? Beleza. Aí, depois que a gente fez isso aqui tudinho, que desfocou legal, a gente vai vir cá e vai salvar. Ok, salvar. Yes. Beleza, tá salvo a foto. Aí a gente vai sair do aplicativo e a gente vai agora abrir o aplicativo Eyebrush. Esse aplicativo é bem legal porque ele tem uns efeitos e umas opções de edição bem legais mesmo pra deixar a foto de vocês perfeita. Eu uso mesmo esse aplicativo muito. Eu gosto muito dele. Ele faz tudo. Eu vou mostrando aqui pra vocês, vocês vão entendendo. Deixa eu só achar a foto que eu desfoquei. Aqui, ó. Tá aqui a foto. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui na foto? Eu vou estar tirando as imperfeições. Com o aplicativo Eyebrush, eu vou poder estar tirando as imperfeições da foto. São essas manchinhas, algumas espinhas, olheira. Eu sempre recomendo as pessoas a tirarem as coisas que não são delas. Igual olheira, se você dormir bem, você não vai ter. Aqui, como vocês podem ver também, tem alguns cabelinhos no peito que um prestobarba resolveria, né? E algumas espinhas também que provavelmente dá pra tirar. No meu caso, eu tenho alguns buraquinhos no rosto que eu gosto também de suavizar eles e deixar bem legal mesmo. Pra dar um tom de foto mais perfeito, mais bonito mesmo. Beleza, a gente vem aqui em sólido. Você seleciona sólido. Você vai vir aqui na foto. E vocês vão tirar a olheira de vocês. Beleza, a gente não vai tirar muito pra não ficar muito falsa a foto. A gente vai tirar aqui esses pontos escuros. Vai dar uma tirada bem, bem federal. Aí a gente dá uma mexidinha aqui só pra tirar mesmo um pouquinho dos furinhos do rosto. Beleza. Nariz de batata aqui. Vem cá e passa um pouquinho também pra tirar as espinhas do nariz. Vem aqui, vamos fazer a barba. É dar uma agente nessa parte ligada. Pra sumir esses cabelinhos aqui. E a gente passa no peito. Eu vou passar no peito aqui também, nas axilas, pra tirar um pouquinho desses cabelos aqui também. Eu só tô tirando, galera. Lembrando que eu só tô tirando o que eu posso remover mesmo na vida real, entendeu? E como a foto ficou legal, por exemplo. Ah, eu tirei a foto, ficou legal, mas ficou com olheira. Você vai lá e tira a olheira da foto e tá normal. Não tá sendo uma foto que você tá editando ela demais, entendeu? Porque tem gente que tem super preconceito em editar a foto. Fala que fica muito fake, né? Tirar esse aqui pra me aparentar ser mais gordinho. A gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso aqui, ó. Não sei se passa esse efeito perto de alguma coisa pra não... É, aqui no After Effects ficou bem difícil, mas... Ficou bem mal feitinho. Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo como que vai ficar depois. Eu já edivei essa foto, eu vou mostrar ela pra vocês depois como que ficou. Beleza, a gente fez tudo isso aqui. A gente aperta aqui nessa setinha de ok. E a gente vai agora... Eu gosto muito de clarear um pouco os dentes. Na realidade aqui eu não tô precisando de clarear o dente, mas... É bem legal sempre você dar um tom de sorriso mais branco. Que deixa o seu sorriso mais bonito, entendeu? Dá pra vocês verem o tanto que clareou. Fica mais legal. E eu gosto também, galera, de clarear aqui... Esse branquinho dos olhos. Porque dá um tom de um olhar mais bonito, entendeu? Um olhar menos de quem fumou um brau. Eu não uso brau não, gente. Mas como eu durmo muito tarde... Fica essa bodega aí de olho vermelho. Um colírio também resolveria. Mas o nosso colírio aqui, por enquanto, é só o efeito mesmo. Beleza, aperta ok aqui mais uma vez. A gente vai vir aqui em brilho. Onde você vai realçar os seus olhos. Eu recomendo você não realçar muito. Porque senão fica parecendo olho de boneca. Realça um pouquinho e dá pra vocês verem a diferença aí, ó. Tá vendo no olho? Se não deu, não vai dar também não. Pra vocês olhem. Beleza. Depois disso tudo feito. Eu vou apertar setting de ok. E a gente vai agora pro filtro, galera. Vocês tem que escolher um filtro legal. Pra foto ficar bem legal mesmo. E não ficar tão fake, sabe? Eu gosto muito de usar esse filtro aqui, ó. Esse. Esse eu acho bem legal. A foto fica bem bonita. Então, beleza. A gente vai usar esse filtro aqui. Tem como você aumentar ou diminuir o filtro. Eu vou deixar o filtro um pouco mais forte. Porque eu gosto bem forte mesmo. Então, beleza. Essa aqui é a foto já editada. E sem fundo. O fato de tirar o fundo, galera, é que dá um tom mais profissional pra foto. Essa aqui é a foto antes e a foto depois. Pra vocês darem uma olhadinha. No final também eu vou colocar o antes e depois pra vocês verem. Olha a mudança que faz na foto, galera. Fica bem bonita mesmo. Como vocês podem ver aí. Beleza. A gente vai dar um ok aqui. E a foto já tá salva na galeria de vocês já. Vou tá mostrando ela agora pra vocês. Vou vir aqui na galeria. Bom, essa aqui era a foto antes da gente editar e tirar o fundo. Como vocês podem ver com olheira, com fundo sem estar desfocado e todos os defeitinhos. E a foto editada é essa daqui, galera. Então esse aqui é o antes, né? E esse aqui é o depois. Tá vendo como que ela ficou? Tá aí. Como eu disse pra vocês, eu também uso o PixArt, né? Aqui a foto já editada, arrumadinha pra vocês verem. Eu uso o PixArt, mas pra fazer um outro processo de edição nas minhas fotos. Que é o processo de edição com HDR. Que o que esse HDR faz? Ele deixa a sua foto mais viva. Eu tenho aqui um exemplo de foto pra vocês. Da pasta PixArt aqui. Que eu acho que eu posso estar mostrando pra vocês ainda. Dá tempo. Com a minha amiga que eu tirei. Pra vocês verem. Ficou bem perfeita a foto. Fora os olhos vermelhos que não deu pra tirar. Mas essa é uma foto editada no PixArt. E... Essa aqui é a foto original. Então dá pra vocês verem aqui. Da original pra editada no PixArt. Que fica bem legal. Essa é a forma de edição. Que eu posso estar ensinando vocês mais pra frente se vocês quiserem. É só vocês estarem pedindo. Então bora sair daqui agora. E vamos pro... Pra câmera do celular novamente. Pra gente estar finalizando o vídeo. Bora lá? Então, vamos voltando. Então galerinha. Basicamente é assim que eu edito as minhas fotos. Eu espero que essas dicas ajudem vocês. E se vocês quiserem mais vídeos como esse. É só comentar aí embaixo. Que eu vou estar fazendo mais vídeos desse gênero pra vocês. Então galerinha. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo. Porque galera. As dicas são boas. Vale o like de vocês ou não vale? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Clicando nessa bolinha que tá aparecendo aqui. Bom galera. A câmera desligou antes da hora. Então é igual eu falei pra vocês. É só assistir os meus dois últimos vídeos que estão aparecendo aqui. Não se esqueçam que nós é nós. O resto é nós também. E vamos lá.